Queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, eu por aqui começo essa videoaula parabenizando aos alunos que já enviaram as suas atividades, muito obrigado pelo respeito, muito obrigado pelo carinho, muito, agora não é nem muito obrigado, agora eu digo parabéns a vocês alunos que se demonstraram e que são proativos enviando a tarefa no tempo recorde, muito bem, e aí nós vamos iniciar mais uma aula e eu espero que as reflexões hoje trabalhadas vocês acolham com o corpo, com a alma e coração, ouçam com os ouvidos, com o coração, com os olhos e coloquem em prática se assim vocês acharem realmente necessárias para vocês, tá bom? Então vamos para mais uma videoaula do Líder em Mim. Vamos então, queridos, para a lição 14, resolvendo conflitos. Vamos lá então, essa palavra conflitos, né? Ninguém gosta, quando alguém fala, ai que conflito, a gente já fica logo de orelha em pé, mas nós vamos refletir e vamos entender que os conflitos também tem um pouquinho, mas tem o seu lado também positivo no nosso amadurecimento. Na página 74, você tem uma dinâmica aí, e aí você vai realizar essa atividade, infelizmente nós não estamos numa aula presencial, então não tem como fazer isso com os seus colegas. E tem, se você de fato quiser fazer essa atividade com compromisso, com seriedade, sem roubar a sua consciência, você pode até ligar para um colega e fazer a atividade, os dois conversando ali pelo telefone, realiza essa atividade. Caso você não queira, faça com alguém da sua família aí, seu irmão, pai, um avô, alguém que você realmente acha que vai dar para realizar essa atividade aí, tá bom? Assumir conflitos, hum, o que é isso? Quem quer assumir conflitos? Hum, será então? Ninguém quer, quando fala, como eu disse essa palavra conflitos, a gente às vezes nem gosta, já leva logo completamente para o lado negativo, como algo que realmente vem trazer, mas ele tem também o seu lado, como eu disse que nos ajuda a ser pessoas mais, a amadurecer mais, é isso? Vamos lá, ninguém gosta de conflitos, aliás, queremos distância de conflitos, né? Queremos manter distância, né? Desta situação. Porém, os conflitos podem nos auxiliar no amadurecimento, na aceitação um do outro. Isso é verdade. Vocês, queridos, já estão trabalhando o programa do Líder em Mim, se não me falha a memória, desde o sétimo ano, né? Desde o sétimo ano. E já aprenderam muito. E o conflito, ele é essa situação que faz com que a gente aprenda a ouvir o outro, a aceitar o outro, a respeitar a opinião do outro, e a chegar a um senso comum, né? Depois de ouvir e depois de acolher a opinião da outra pessoa. Isso é muito importante, né? E o que é um conflito? Responda aí pra você. Mas o que é mesmo conflito? É uma briga? É uma confusão? O que é o conflito? Responda aí pra você. Ótimo. Nós vamos agora, seguindo esse próximo slide, ver o significado, segundo um dicionário, da palavra conflito. Disputa violenta, combate, luta, enfrentamento entre elementos contrários ou incompatíveis, antagonismo, oposição, tudo isso é conflito. Mas não significa que por dizer que luta, combate, disputa violenta, ele também não possa ser, como diz aí o ponto 2, enfrentamento entre elementos contrários, Pessoas que são contrárias a uma ideia, a uma situação e que entram ali no conflito, mas que souberem agir como pessoas maduras, né? Pensando ganha-ganha, agindo com respeito, elas chegarão a um denominador comum sem grandes danos. O conflito surge quando há a necessidade de escolha entre algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis. Aí, o que que acontece? Chega o conflito. Aí é o momento em que todo mundo se cansa, em que todo mundo entra no alvoroço, em que todo mundo entra numa guerra aí, e é pra poder chegar a um denominador comum. Por quê? Porque a minha ideia não é aceita pelo fulano, a ideia do fulano não é aceita por mim. E aí a gente tem uma incompatibilidade de opiniões. E aí é o momento que surgem os conflitos. Mas, como conhecedores do programa O Líder em Mim, como conhecedores do hábito 4, que é pense-ganha-ganha, é um hábito muito importante, como conhecedores do hábito 3, primeiro compreender para depois ser compreendido, desculpa aí, eu não sei se a Tia Sonha de repente está errando. Mas, segundo esse hábito, primeiro compreender para depois ser compreendido, que é o hábito 5, viu, queridos? Nós temos que ouvir a palavra do outro e ouvir com muito respeito. E ouvir com atenção. E ouvir respeitando e entendendo que se eu tenho a minha contribuição e estou dando a minha contribuição e quero ser ouvido, eu também preciso ouvir o outro. E é entendendo e trabalhando bem os hábitos 4 e o hábito 5, nós vamos conseguir agir de forma correta quando acontecer um conflito. E um conflito também não é só essas situações de incompatibilidade. Eu estou querendo resolver uma situação, eu estou querendo tomar uma decisão muito séria. Então, está um conflito aqui na minha cabeça porque eu não sei o que eu vou decidir. Há conflitos também. E aí a gente tem que estar seguro e maduro e pronto para resolver aquilo da melhor maneira possível e fazer as escolhas. Lembrando sempre que essas escolhas têm consequências. Nós temos aqui um pensamento do grande Nelson Mandela que diz Devemos promover a coragem onde há medo Promover o acordo onde existe conflito E inspirar a esperança onde há desespero Gente, é tudo a ver com este homem Que inspirou, que iluminou, que arrastou com o seu exemplo Multidões Então, promova a sua coragem Mesmo que ela não esteja tão aparente Mas promova a sua coragem Aonde há o seu medo de enfrentar alguma coisa Promova o acordo onde há conflito Dentro da sua casa, na sua família, na sala de aula Se você é uma pessoa tranquila Se você é uma pessoa é centrada Promova, diga Não, gente Escuta Esse conflito não é para a gente Agora, entrar aqui numa luta corporal, não É para entrar num consenso E tomar uma decisão Então, vamos conversar Vamos ouvir a opinião do outro E inspirar a esperança Aonde há desespero Não tem figura Para nós Nesse momento mais, digamos assim Oportuna Do que essa frase Do que a grande pessoa que foi Nelson Mandela Que arrastou multidões Que lutou Por uma grande, por uma nação Acreditando realmente na causa Acreditando naquilo que eles Tinha Que ele tinha como luta Que era a justiça Queridos Eu quero agora, então Falar para vocês Mais uma vez Da minha gratidão Da minha satisfação Da minha alegria Com a devolutiva das tarefas Eu parabenizo vocês Turma do primeiro ano Inclusive Eu comentei com a coordenadora de vocês Pela minha felicidade Em vê-los Fazendo a devolutiva das tarefas No tempo real E respondendo Acreditem Eu leio todas as atividades Inclusive Respondo Como recebido E ainda Ainda acrescento Mais algumas coisas Em algumas Mensagens Se eu achar Necessária Né? Se eu achar necessário Acrescentar mais uma fala Mais alguma Palavra de ânimo Né? Alguma observação Nas respostas Eu também faço Mas muito obrigada É E por aqui nós vamos encerrar Mais uma videoaula Tá bom queridos? Eu desejo a vocês Um final de semana abençoado Amanhã vocês continuam Eu acredito que com as provas Ainda bimestrais Eu espero que todos tenham feito Boas provas Tenham tido certeza E muita seriedade E compromisso Na hora de responder Cada questão Tá bom? E fiquem com Deus Muita saúde E até a próxima videoaula Tchau 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 Tchau